Me incomodei no clareado dia A minha mulher veio me acordar Pedeu-lhe uns tapas no lado da cara Puxou as cobertas e mandou levantar Cruzei por ela, me deu mais uns cois Me chamou de intrujo e mandou apurar Saí correndo ao rumo da santa A minha cara então foi lavada Oi, ei, devorte, pensei comigo Será que é verdade ter que trabalhar? Oi, ei, devorte, pensei comigo Será que é verdade ter que trabalhar? Cintura fina e da perna grossa Esse é o encosto que eu fui arrumar Cabelo é preto e o zóio castanho O corpo é de gente, o cozinho é o aral Na lua nova quando está loqueando Dá o nó no vestido e vem me desafiar E eu aporreio e destrato também Ela sarta pra fora e se atraca a gritar E a vizinhança comenta o assunto Tem caos na vila pra eles fofoquear E a vizinhança comenta o assunto Tem caos na vila pra eles fofoquear Será que é castigo ou praga rogada? Se for o destino vou ter que aguentar Lá disto é o momento que eu a conheci Entrei na canoa sem salemar Estou lá no meio sem ida e sem volta Pois nada garante que vou me salvar Ando enterrado em terra o pescoço E o pior de tudo a tendência é piorar Mete o bico no meus assuntos Recebo visita, não deixa pra usear Mete o bico no meus assuntos Recebo visita, não deixa pra usear E ainda mais se a gente falar nas outras comadre, parceiro velho Chegou uma doma e a tosa de ovelha Lá da fazenda do Morica Me viu cochilando, me deu outros golpes Que ajeita depressa tem que me ajudar É mangueia, bombacha e saí molida E ela na frente mandando apurar É golpe da esquerda, golpe da direita Por bem ou por mal tem que se ajeitar Que China medonha que o mundo pariu Mas que mal casamento que eu fui arrumar Que China medonha que o mundo pariu Mas que mal casamento que eu fui arrumar Mas se Deus quiser vamos até o final da vida assim, parceiro velho Ha haaa A CIDADE NO BRASIL